Eu parei de jogar em 94, joguei um pouquinho em 95, 96, mas profissionalmente mesmo, com contrato, foi em 94. E você acha que acaba bem resolvido. Eu parei por causa do meu joelho, não tinha como jogar, eu queria ficar mais tempo, não queria mais concentrar, não queria viajar e tal, e eu achei que eu parei bem resolvido. Mas aí, depois de um tempo, você começa a ter, no meu caso específico, não senti falta da visibilidade, nem de dar entrevistas, porque em 96 eu virei comentarista. Então foi muito rápido. Você já estava ali. Mas eu senti falta da adrenalina. É isso que eu ia perguntar, porque a adrenalina de um gol, ela deve ser muito superior a qualquer uso de droga. Então, exatamente. E o que acontece? Eu comparo muito isso. Quando eu fiz o gol da final de 82 contra São Paulo, o último gol, o gol de Itali, aquela explosão toda. Nada na minha vida ia dar aquela sensação do prazer. Você ficou tentando voltar. E aí, quando eu parei lá na frente, quando você sente falta da adrenalina, você automaticamente sente falta do prazer imediato. A vida, não tem nada na vida que te dá prazer imediato. Prazer imediato é aquele pum de prazer. Não acontece nada na vida que dá o pum do prazer. Acontece muitas coisas legais que você sente um prazer. Mas ele sobe estabilizado. Não é pico. Sim. E a droga te oferece isso. Mesmo depois de muito tempo de uso? Não. Então, ela vai caindo. Por isso que a droga, eu classifico a droga como mentirosa. Porque o que ela te oferece inicialmente, ela não vai te oferecer mais depois. E aí que você, quem tem dentro de si uma compulsão, desenvolve a compulsão. E você vai atrás daquilo que você já conheceu. Aquele prazer que você já teve um dia, com ela ou sem ela. Mas você vai em busca daquele prazer. E aí você não encontra nunca mais. Você não encontra nunca mais. Ou seja, depois que você parou de jogar, é que você entrou pra valer. Depois que eu parei de jogar, eu descambei, perdi o controle. Um pouco depois, eu parei de jogar em 94, eu fui perder o controle em 2004. Dez anos depois. Mas foi uma evolução. Você foi usando cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais cedo. E aí eu desenvolvi... Era o que? Era cocaína? Eu desenvolvi uma melancolia crônica. Então eu acordava 9 horas da manhã, abria os olhos e ficava melancólico. Era insuportável a melancolia pra mim. E aí eu comecei a usar cocaína logo de manhã. Quando eu acordava, saía, pegava cocaína e começava a ir usando durante o dia pra eu não sentir a melancolia que eu tava sentindo. Porque ela era insuportável. Insuportável, cara. Melancolia é você ficar triste o tempo todo. Achar que tudo tá uma merda. Nada faz sentido? Nada faz sentido. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Ninguém gosta de mim. Nossa, como eu tô feio. Você ficou persecutório? Pô, muito. Cara, eu tive... A persecutoriedade... Eu consegui acabar com ela há poucos anos, meu. Poucos anos, Tati. Poucos anos. E esse uso todo de droga disparou alguma coisa, tipo algum surto, alguma coisa? Eu tive surto psicótico, né? Com demônios. Ah, por isso o nome do livro. Casa Grande e Seus Demônios, porque esse foi o primeiro livro. Porque eu vi demônios na minha casa. Ah, eu li que você viu de calça jeans e um cabelo loiro. Eu li sobre isso. E aí, eu tive um surto psicótico que, na primeira vez, lá atrás, em 2007, quando eu vi dentro do apartamento todas aquelas coisas, foi mais um surto psicótico real. Você tava com seu filho? Tava sozinho? Não. Eu morava com uma garota, uma namorada. Mas, depois, quando eu vi essa imagem que você falou, já não era surto. Já não era mais surto. Eu já tava em 2015, já não tava usando droga, tava só bebendo, e não foi surto. Eu tive uma... O surto psicótico, qual que é? O laque, né? Você tem a realidade e a irrealidade. Você atravessou a fronteira ali. Quando você tem um surto, esse laque se quebra. E você mistura a realidade com a realidade. Quando você tá em surto, eu posso ver uma pessoa aqui conversando com você, e eu tenho certeza que ela tá ali, mas ela não existe. Mas eu sei que ela tá ali. Depois de um tempo, você começa a acreditar plenamente no que você tá vendo, porque você tá em surto. Você já não sabe definir se esse microfone existe ou se você só tá vendo esse microfone. Só que a gente, em surto, você não percebe isso. Você começa a acreditar naquilo que você tá vendo. Esse é o surto. E quando você tem o surto, o que acontece? Você quebra esse laque. Você quebra esse laque. Então, a possibilidade de você ter um surto bebendo, usando droga novamente, é muito grande. Uma das coisas que me encaminhou, exatamente... O seu cérebro já fez um caminho, já machucou. Tá aberto, cara. Tá aberto. Tá aberto. Então, eu não uso nenhuma substância que possa me tirar a consciência. Que eu perco o controle dos meus pensamentos. Eu tenho, assim, tem uma coisa que eu sou muito assustado e tenho medo na vida, é exatamente... De voltar pra esse lugar do surto. De ter um surto. Porque foi muito assustador. Porque foi muito assustador. E não é, e assim, não foi assustador pra mim, no momento que eu tava em surto. Porque eu tava acreditando em tudo aquilo. Eu comecei a ficar muito assustado e com muito medo depois que eu tava internado e via paciente chegando com surto. Ah, e você falou, eu tive esse negócio aí. E aí, os caras falando coisas que não existem, falando com pessoas que não existem, ouvindo vozes e tal. Eu falei, caraca, bicho. E aí, eu comecei a ficar... Mas o surto te salvou. Você parou de tomar droga de medo do surto, talvez. Será? Não, eu sofri o acidente, eu parei de usar droga porque eu fiz uma viagem interna. Eu tenho um autoconhecimento sobre as minhas virtudes, sobre os meus defeitos, sobre as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Elas são abertas, né? Quando você põe pra fora as suas fragilidades, você fica mais protegido contra elas. Sim. Sabe? Então, eu comecei, durante o tratamento, entrar dentro de mim, colocar minhas fragilidades pra fora e, obviamente, também conhecendo as coisas que eu tinha passado. Uau!